Oi, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Magno Organizer. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que vocês amam, hein? Acessórios! O quanto de dica vocês me pedem sobre acessórios lá no Instagram não tá escrito. Então, hoje eu vou te dar várias dicas valiosas. Então, senta aí, pega o seu papel e sua caneta e vamos começar. Bom, se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Bruna, sou Personal Organizer aqui em Dublin, na Irlanda. E nesse canal a gente fala muito sobre organização, minimalismo, desapego. Então, eu te convido a se inscrever no canal já. Deixa o seu like aí nesse vídeo que me ajuda bastante, tá? E aproveita e depois que terminar o vídeo, você vai lá e assiste os outros vídeos do canal que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? O nosso assunto de hoje é um assunto bem legal. Vocês gostam bastante desse assunto. E hoje eu vou te dar dicas preciosas pra você organizar os seus acessórios, tá? Chega de colar embolado, anel perdido dentro da bolsa, coisa jogada por aí. Vamos organizar essa parte que eu tenho certeza que vai ficar mais fácil pra você. Você vai economizar tempo na hora de sair. Vai usar os seus acessórios que eu tenho certeza que tem coisa aí que você nem lembra que existe, tá? Porque não tá organizado. E além disso, você vai economizar dinheiro também, porque você vai usar mais do que você já tem e vai deixar de comprar um monte de coisa nova, tá bom? Então, vamos começar com as nossas dicas. A primeira dica é você centralizar todos os acessórios em um só lugar, tá? É muito comum que você deixe aí parte dos seus acessórios dentro de gaveta, às vezes do lado da sua cama, às vezes no banheiro, dentro da sua bolsa. E isso, o que que acontece? Quando você não tem tudo centralizado, você tem a impressão de que você tem poucos itens, de que você tem pouca coisa, sabe? E aí acaba que você não usa tudo que você tem, tá? Então é muito legal que você centralize tudo. Sai fazendo uma catança aí na sua casa. Vai lá, pega os acessórios que estão dentro da sua bolsa, dá uma olhada em todas as bolsas. Aliás, uma dica extra aqui, gente, não guardem as bolsas de vocês com coisa dentro, tá? Nossa, quantas organizações eu já fiz que, infelizmente, estouram caneta dentro da bolsa da cliente, tinha a doce grudada dentro da bolsa da cliente, tinha papel importante que estava perdido por lá. Então é importante que sempre que você for guardar a sua bolsa, né? É legal você ter uma bolsa que você está usando no dia a dia, né? E aí sempre que você for usar uma bolsa que você guarda no armário, esvazia ela, joga todo o lixo fora, tira coisa de lá de dentro e tira também acessórios. Às vezes você foi num evento, você estava com um brinco, o brinco saiu a tarraxinha, você guardou o brinco e nunca mais se lembrou desse brinco, né? Isso acontece muito, tá? Então centraliza aí todos os seus acessórios pra você poder organizar. Minha segunda dica é que você desapegue, tá? Sempre tem aquele acessório que está meio quebradinho, que você acha que você vai consertar, ou aquele acessório que precisa de uma limpeza, mas você nem gosta tanto desse acessório assim, sabe? Ou então você mudou muito de estilo, né? Eu sempre falo aqui pra vocês o quanto é importante a gente saber o nosso estilo e tudo mais. E com o tempo, né? A gente vai vendo o que a gente gosta mais de vestir, vai deixando de gostar de algumas outras coisas. E os acessórios, eles acompanham isso na nossa vida, né? Os acessórios, eles são aí um complemento do nosso look. Então dá uma olhada e vê se às vezes você tem aquele brinco. Sabe aquele brinco de pena de 2010 que está aí na sua gaveta? Então, talvez chegou a hora de você desapegar dele, né, gente? A gente tem umas coisas que às vezes você guarda desde que você tinha 15 anos de idade, que aquele é um brinquinho assim e um brinquinho de pena, né? Nada contra, tá, gente? É só brincadeira, mas é porque eu sei, né, pela minha experiência, que às vezes a gente acaba guardando umas coisas assim, sem razão. E os acessórios, eles atraem muito esse tipo de coisa, né? Esse tipo de tralha que a gente chama, que são coisas que você não usa, mas ocupam aí o seu espaço. E outra, quando você junta, todos os acessórios, você vai ver a quantidade de coisas que você tem. E aí, se você tem muita coisa que deveria ser desapegada, né, deveria ser coisa que vai embora, você tem a impressão de que você tem um monte de coisas. Mas, na verdade, na hora que você vai usar aquele acessório, você percebe que ele não é muito legal, sabe? Ou então tá ficando enferrujado, ficando verde, né? Sabe aquelas bijus, gente, que fica verde? Vocês também têm? Pois é. Então, aproveita e desapega disso, que eu acho que vai ficar mais claro pra você. Afinal, o legal é a gente usar tudo o que a gente tem, né? O propósito das coisas são pra gente usar. Então, eu falo muito aqui sobre minimalismo nesse canal, né? E o legal é a gente manter coisas que a gente realmente usa, que a gente realmente gosta, que você abra ali o seu espaço e fala, nossa, eu posso escolher qualquer acessório daqui que eu vou estar muito feliz, eu vou estar me sentindo bem, vou estar me sentindo bonita, tá? Então, aproveita e faz isso. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, gente, de 10 itens pra você desapegar na sua casa. Já que a gente tá falando sobre desapego, eu vou deixar ele aqui no card. Esse vídeo é bem legal, porque eu falo aí de coisas que às vezes você nem lembra que você tem em casa, que tá ocupando o seu espaço, que tá tomando o seu tempo no dia a dia, que tá te estressando, tá? Na hora de você fazer suas coisas. E são coisas que, com certeza, você vai desapegar aí na sua casa, tá? Eu garanto que, pelo menos, metade dessa lista de 10 itens tem acumulado aí na sua casa e você pode desapegar. Então, eu vou deixar o link aqui depois que você terminar esse vídeo. Você vai lá assistir esse, combinado? Daí, a gente vai começar, finalmente, a parte da organização. Então, tira os seus acessórios daquelas caixinhas, daqueles saquinhos, sabe? Porque o que acontece? Claro que se for uma peça delicada, uma peça de prato, de ouro, uma coisa assim, poxa, eu tenho um broche que minha avó me deu, que é uma relíquia da família, não vou usar, é só recordação. Beleza, não tem problema nenhum você deixar naqueles saquinhos que conservam a peça e tudo mais, tá? Mas eu tô falando, assim, de coisas do dia a dia, de acessórios do seu dia, sabe? Não é legal você manter em caixinhas e saquinhos? Por quê? O que acontece? Você esquece que aquilo existe. Quando a gente vai olhar, tem coisas ali dentro, primeiro, os colares ficam tudo embolado lá dentro daquele saquinho, daquela caixinha, né? Você acaba jogando coisas ali que nem é, às vezes, acessório, é coisa sem par e tudo mais, e fica esquecido. E é difícil, na hora que você tá se arrumando pra sair, você lembrar de abrir um monte de caixinhas pra procurar. Ninguém tem paciência, né, gente? Vocês têm paciência? Me conta aqui nos comentários. Eu não tenho paciência, não, de ficar abrindo um monte de espacinho. Então, assim, ó, o legal é você realmente tirar essas coisas de caixinha, de saquinho. Se você gosta de levar o saquinho pra viajar, põe com as suas coisas de viagem. Você pode guardar, não tem problema. E você pode, inclusive, usar as caixinhas pra organizar. Vou deixar até uma foto aqui, ó, de uma gaveta, de uma mesinha de cabeceira que eu fiz pra uma cliente, só com caixinhas, assim, que ela tinha em casa, tá? Então, você pode guardar essas caixinhas. Guardar, não. Usar pra organizar. Não guarda essas coisas, não, gente. Ou você usa pra organizar ou vai embora, tá? E aí, você pode deixar os seus acessórios livres dessas coisas, que vai ficar muito mais fácil de você visualizar e da gente organizar, combinado? Daí, o legal é você desembolar os seus colares. Gente, teve uma cliente que eu fiz uma organização, inclusive, eu vou usar algumas fotos do projeto dela aqui pra dar algumas dicas pra vocês. E, gente, tinha tanta coisa embolada. Tinha um bolo, assim, ó, de um monte de colar. E aí, eu fui lá, fui tirando, 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 até eu conseguir desembolar todos os colares. E ela falou, Bruna, eu não tinha noção da quantidade de colar e de acessórios que eu tenho. Então, eu lembro que eu fui organizar, juntei, fiz tudo isso que eu falei pra vocês. Juntei todos os acessórios, tirei tudo de caixinha e tudo mais. E aí, eu fui desembolar. Gente, eu perdi um tempo ali, viu? Mas ficou belíssimo! Porque a hora que a cliente viu ali tudo certinho, penduradinho, bonitinho, ela falou, Nossa, mas isso aqui é tudo meu? Ela não lembrava que ela tinha aquela quantidade de coisas. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês vai fazer você usar mais os seus acessórios. Depois, você vai separar em categorias. Então, a gente vai separar assim, ó, colares. E aí, você pode até criar subcategorias. Por exemplo, os colares tipo correntinha, tipo esse aqui que eu tô usando. Aí, você pode colocar os colares aqueles mais compridos ou aqueles maxi colar. Enfim, tem vários tipos, né? Então, você pode criar uma grande categoria colares. E aí, as subcategorias, tá? Você pode também criar uma categoria pra pulseiras, anéis. Você pode separar por cor. Se você tem peças douradas e peças prateadas e você gosta de separar, você pode separar. O que eu quero que você pense agora é no seu dia-a-dia. Como funciona o seu dia-a-dia? O que você procura ali? As peças por cor, por tipo? Como é que você procura, entendeu? Então, você vai criar categorias assim, que eu acho que vai ficar muito mais fácil. Por exemplo, os brincos, você pode já deixar com a tarraxinha. Você pode separar aí os brincos pequenininhos, os brincos maiores e tudo mais, tá? E aí, com as categorias criadas, você vai ter uma noção de como você quer organizar. Então, o objetivo dessa organização é deixar tudo o mais visível possível pra você conseguir utilizar no seu dia-a-dia, tá? Então, eu vou te dar algumas opções de organizadores. Porque os organizadores, eles vão fazer duas coisas. Primeiro, vai deixar mais visível, que nem eu falei pra você. E segundo, ele vai criar casinhas ali pras suas coisas. Então, não vai ter. Não adianta você pegar uma cestinha organizadora e jogar tudo lá dentro. Isso não é organizar. Isso é arrumar, né? Você tá colocando ali pra disfarçar. Mas, na verdade, quando a gente organiza acessórios, o importante é você criar casinhas pra eles. Vou te explicar melhor. Ó, vou colocar uma foto aqui de um organizador que eu gosto muito de utilizar, que é na parte de gaveta. Então, se você for organizar na gaveta, eu super indico esse organizador. Vou deixar o link aqui na descrição pra você, tá? Esse organizador, ele é o seguinte, ele tem vários nichozinhos, ele tem várias partezinhas, né? Ele tem várias divisórias ali. Isso cria casinhas. Então, se você... Claro, você pode colocar mais de um brinco por casinha? Pode. Mas o legal é, você vai tirar dali, você vai usar, e aí você vai tirar no final do dia e colocar no mesmo lugar, entendeu? Por isso que eu chamo de casinhas, porque as coisas voltam pra aquele lugar. Então, quanto menor a peça, o interessante é que a casinha seja menor, porque aí você delimita mais os espaços. Eu costumo dizer que os objetos, se a gente não dá limite pra eles, eles saem correndo pela nossa casa, né? Então, sai correndo por aí e acaba misturando tudo, ficando tudo bagunçado. Então, dê limite pra ele, mulher. Bota limite aí no seu brinquinho, bota limite no seu acessório, que eu tenho certeza que ele vai ficar parado no mesmo lugar, tá? Então, o importante é você fazer isso. Então, uma dica de organizador é esse que eu mostrei pra vocês. Vou colocar até um trecho aqui de um vlog que eu tenho aqui organizando um closet de uma cliente, tá? Onde eu usei, eu fiz uma composição com esses organizadores e outros também, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu usei esses organizadores pra fazer uma gaveta de acessórios pra ela. E olha como ficou bacana, tá? Então, esse é o primeiro acessório que eu gosto bastante. Já que estamos falando de acessório, eu vou te falar, os acessórios são uma parte ali que atrai bagunça. Sabe os pontos de bagunça da sua casa? Sabe aqueles pontos que te estressam, que você acaba discutindo com o marido, que na hora de sair, que eu chamo de hora do desespero, que é uma hora assim, ó, que você recebe uma ligação, Bruna, preciso que você esteja aqui agora, tô precisando que você venha aqui, aconteceu tal coisa, aí você precisa se arrumar correndo. Então, você tem que estar pronto pra esse momento, tá? De se arrumar correndo. Você precisa também levar menos tempo pra faxinar a sua casa, porque aí você vai ter mais tempo pra você, pra cuidar das coisas que você gosta, né? Então, os pontos de bagunça acabam tomando o seu tempo, roubando a sua energia dentro de casa, criando pontos de estresse na sua casa. Bru, o que são pontos de bagunça? Aqueles pontos da sua casa que você já tentou organizar mil vezes, e aí você olha, você bate o olho e tá bagunçado de novo, sabe? Então, se você não sabe por onde começar a eliminar pontos de bagunça da sua casa e organizar a sua casa também, se você acha que você não tem pontos de bagunça, esse recado também é pra você, tá? Porque, às vezes, você vê bagunça em todo canto. Você fala, Bruna, eu não sei, eu não consigo nem enxergar pontos de bagunça porque é 200 mil pontos de bagunça, entendeu? Não sei por onde começar. Então, pra você, eu criei o e-book Tour Pela Casa. Esse e-book, ele é pra você que quer organizar sua casa sozinha, que não sabe por onde começar e que quer dicas assim, ó, assertivas, práticas, que funcionem, tá? Nesse e-book eu juntei todas as dicas mais eficazes, né? As dicas que mais funcionam na casa das minhas clientes, onde eu estive pessoalmente na casa delas. Então, o que que eu fiz? Eu juntei todas essas dicas em um e-book pra você e fazendo um pouco por dia. O e-book é legal porque ele tem, assim, todos os cômodos da casa, tem dica pra todos os cômodos da sua casa, tá? Cozinha, banheiro, o seu quarto, o quarto do seu filho, do seu bebê, home office, a utility room, que é a lavanderia, né? Pra quem tá no Brasil, quartinho da bagunça que é o nosso storage room aqui. Então, assim, tem dicas pra você aplicar em toda a casa e eu tenho certeza que você vai conseguir começar hoje e já ver diferença. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição e você aperta lá e já garante seu e-book que eu vou te garantir, ó, é mais barato que uma brusinha e vai fazer uma mega diferença aí na sua casa, na sua família. E além disso, além do e-book, tem bônus exclusivos lá. Então, pra você descobrir quais são os bônus Aperta no link aqui e vai lá conferir, tá bom? Se você for organizar, por exemplo, colares, você tem bastante colar e você precisa ver esses colares com mais facilidade, o que eu super indico é que você coloque alguns ganchinhos, pode ser na porta interna do seu armário, que inclusive é uma coisa que todo mundo esquece, que a porta do armário também pode ser organizada, também pode ser usada a seu favor. Então, se você tem um espaço ali suficiente, né, entre a porta do armário e o começo das suas roupas ali, que não vai machucar suas roupas, não vai ter problema, é legal você colocar alguns ganchinhos na porta, igual eu tô deixando aqui pra vocês, pra você colocar os seus colares. Você não precisa colocar um colar por gancho, você pode colocar mais, mas de uma forma que fique organizado. E aí que eu te falei pra você separar as gargantilhas, né, colares mais fininhos dos colares mais grossos, que vai ficar mais fácil de você visualizar. E os ganchos, eles não são só pra colar, eles são usados também pra pulseiras, então você pode, assim, usar a sua criatividade. Eu gosto muito de pendurar os acessórios, porque eu acho que fica mais fácil de você visualizar, como se fosse uma loja, né? Na loja, você tem ali os produtos o mais visível possível pra você comprar. E na sua casa, você tem que ter as suas coisas o mais visível possível pra você usar e parar de comprar coisa nova, tá bom? Então, é legal você ter aí pendurado também, tá? Eu gosto muito de pendurar e acho que super funciona. Além desse tipo de acessório pequeno, eu também considero cintos como acessório. Então, os cintos também podem ser pendurados, vou deixar uma foto aqui pra vocês, tá? E se você não quiser pendurar os seus cintos, você pode também colocar na colmeia organizadora, tá? Que é um produto que eu super recomendo pra várias coisas, inclusive, colocar roupas e tudo, mas pro cinto funciona super bem. Então, se você quer adquirir suas colmeias organizadoras, eu vou deixar o link aqui abaixo. Se você mora aqui na Europa, você pode adquirir direto comigo, tá bom? Então, você pode usar as colmeias na sua gaveta e você pode também usar divisórias na gaveta, outras coisas que você acha melhor, não tem problema nenhum. Ou dobrar o cinto, eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram que você pode enrolar o cinto certinho e colocar dentro da gaveta, ele fica paradinho, tá? Então, existem outros tipos de acessório, mas eu quero que você use essas dicas pra aplicar em tudo aí na sua casa, tá bom? E aí, voltando pra esses acessórios menores, se você tem pouco acessório, Bru, eu tenho pouca coisa, assim, eu tenho pouquinha coisa, o que eu uso mesmo e tal, e eu queria deixar de uma forma mais discreta. Eu super indico esse tipo de organizador que também super funciona pra você que tem pouca coisa. Se você tiver bastante coisa, vai ficar muito amontoado, tá? Mas se você tiver poucos itens, que nem eu tenho, você pode usar esse tipo de organizador pra colocar tudo junto ali de forma organizada, tá? Também fica super legal. Eu só não acho que ele funciona tão bem pra colares muito grandes, aí eu continuo recomendando os ganchinhos mesmo, tá? Bom, então dessa forma você vai conseguir organizar os seus colares, as suas pulseiras, os seus cintos, e vai ficar muito mais prático de você manter organizado, que eu acho que é uma coisa muito importante, porque, gente, acessório a gente tira e coloca o tempo todo, né? Então o legal é você ter aí uma praticidade pra você voltar as coisas pro lugar. Isso é um sistema de organização, tá? Tudo isso que eu te ensinei é como criar um sistema de organização para os seus acessórios. Eu quero que você me conte aqui que tipo de acessório você tem mais na sua casa. Ai, Bru, eu tenho bastante cinto. Ai, Bru, eu tenho bastante colar, né? Então eu quero saber de você, tá bom? Conversa comigo aqui nos comentários que eu amo quando vocês comentam. Então essas foram as minhas dicas de hoje, espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, se inscreve no canal, vai lá assistir os outros vídeos que todo domingo às 5 horas da tarde, horário da Irlanda, tem vídeo novo aqui no canal e a gente conversa muito sobre organização e sobre minimalismo. Então eu espero você domingo que vem, tá? Deixa o seu like nesse vídeo que me ajuda bastante. Se você assistiu esse vídeo e tem alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver por aqui, deixa aqui nos comentários para mim também, tá? Um beijo e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!